O que é isso? Meu Deus! Por favor! O que faremos com ele? Ninguém toca a minha. Parece que temos outro vazamento de combustível. O que aconteceu? Essa coisa tem 50 anos de idade. Parece que a prova não fazia. Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque. Certo, deixa. Segura bem essa parte. Eu só preciso de mais alavancagem. Droga! Essa junta tá danificada. Pode me dar uma ajuda? Sim, claro. Ainda estamos tendo problemas com o antigo sistema de combustível. Não precisa alertar ninguém ainda. Estamos tentando consertar. Eu tô da merda! Qual é a situação? Droga! Vamos lá! Calma, tá botando muita força. Vai mais leve. Essa porra tá toda enferrujada. Como está a situação? Eu não sei se consigo parar o vazamento. Se isso não funcionar, teremos que pinçar o cano até conseguirmos uma nova válvula. Eu não acho que vamos conseguir peças obstinantes aqui. Não, 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 não. Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.